Agora chegou o momento dos fatos da semana nesta terça-feira. Há um ano da disputa pela reeleição, o prefeito Fernando Haddad enfrenta a pior avaliação da sua gestão, que foi iniciada em janeiro de 2013. Veja aí. Desde a sua posse em 2013, o prefeito Fernando Haddad tem dado ênfase em projetos ligados à sustentabilidade, privilegiando o transporte público e uma relação mais humana com a metrópole. A implantação de ciclovias, a diminuição da velocidade nas principais vias e também o fechamento de ruas, transformando esses espaços em área de lazer para a população, são bandeiras de sua gestão. Mais uma pesquisa divulgada nesta semana, mostra que boa parte dos moradores de São Paulo consideram a atuação de Haddad à frente da prefeitura como ruim ou péssima. E é sobre esse assunto que vamos falar agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o doutor Eduardo Leite. Olá, meu querido. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Bom dia também. Foi um feriado desse, uma chuvinha. É, né? Aquela preguiçinha extra do feriado, né? Muito bom. Agora a gente vai falar sobre essa notícia que deve ter caído como uma bomba na cabeça do prefeito Fernando Haddad, mesmo porque se ele pensar numa reeleição, ele está falando de uma reprovação altíssima, maior do tempo de gestão dele até agora, né doutor? É, se esperava muito mais, né? Uma cidade como São Paulo, que tem uma arrecadação anual de 40 bilhões de reais, de fato foi muito pouco o que ele fez. Se você fizer uma comparação com as propostas, né? Ou seja, os compromissos de campanha, acho que ele não atingiu 5%. Então, aí começa a explicar essa reprovação, esse alto índice de reprovação. É óbvio que uma cidade precisa das ciclovias, mas ela não é só as ciclovias que resolve o problema tão emblemático e complexo de São Paulo. Tem outras ações que precisam ser tomadas, principalmente quando você trata das questões periféricas da cidade, né? Você é uma cidade que tem quase 1.600 favelas, você tem um alto índice de pessoas circulando no centro de São Paulo e também aqui na Avenida Paulista, que é um centro novo, né? O centro antigo e o centro novo. Eu acho que ele não priorizou a questão da descentralização e São Paulo é uma cidade que eu venho falando já há bastante tempo, que precisa tirar 3 milhões de pessoas. É uma cidade que não comporta 11 milhões e meio de pessoas. Então, é óbvio, é muita gente para você administrar. Agora, tem uma coisa. É óbvio que o Haddad fez algumas, tomou algumas medidas de extrema, eu não diria que necessidade, porque isso poderia ser feito lá na frente. Eu acho que o que ele esqueceu é de priorizar aquilo que de fato precisava ser priorizado. Então... A sua opinião, ele deveria ter olhado para qual lado primeiro? A descentralização de São Paulo é o ponto principal, entendeu? Ou seja, porque quando você descentraliza São Paulo, quando você tira as pessoas, por exemplo, 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas circulando no centro velho e no centro antigo e leva para a periferia, você resolve uma série de questões. Transporte. As pessoas não precisam sair lá da sua região a 35, 40 quilômetros do centro para chegar até aqui. E quando eu falo descentralização, é levar serviços para lá. Ou seja, São Paulo... A abertura de vaga de trabalho. Sobretudo isso. São Paulo tem 96 distritos. Ou seja, então esse distrito é praticamente uma cidade, cada bairro desse. Então, em um momento de crise, é muito difícil de fazer também, né? As pessoas não estão investindo, né, doutor? Não, o problema na verdade não é. Na verdade, o que você precisa fazer é uma reengenharia, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar... Eu fiz até aqui uma mostragem e que é importante quando eu falo que precisa descentralizar. Se você pegar os anos 80 em São Paulo e no Brasil, nós tínhamos 121 milhões de pessoas. Hoje nós temos 204 milhões. Ou seja, praticamente o dobro, ou um pouco menos do que o dobro, 80% a mais. Naquela época, nós tínhamos 8 milhões de pessoas vivendo em São Paulo. Então, dava aí aproximadamente 6,6% de pessoas morando na cidade de São Paulo e de toda a população do Brasil. E se você pegar hoje, nós temos um índice menor, 5,5%. Ou seja, 1% a menos do que na década de 80, em relação a São Paulo. Lá vivia 8 milhões de pessoas em 1980, na década de 80. Hoje vive aqui 11 milhões e meio de pessoas. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, Nova York, fizer uma comparação, porque eu gosto de fazer comparações. Nova York, por exemplo. Os Estados Unidos tem 320 milhões de pessoas vivendo em todo o território americano. Na cidade de Nova York, você tem 2,6%, 8 milhões e 300. Então, o ideal hoje, nós teríamos que ter em São Paulo, para ter uma cidade humanizada, para ter uma cidade bem estruturada, não poderia passar de 5 milhões e meio de pessoas. Nossa, estou tentando tirar muito mais do que você falou. Você está entendendo? Ou seja, quando eu falo reestruturar a cidade, é nesse sentido, é pensar a cidade. E o que eu percebo desses prefeitos que passaram nessas últimas décadas, décadas, eles não pensaram a cidade. Eles não estão, eles não reestruturam a cidade. Eles não fazem uma reengenharia na cidade, por uma única razão. Eles não gostam de estatísticas. Eles não gostam de pesquisas. E provavelmente não deve gostar de uma arrecadação menor, né? Porque se você tira a gente da cidade de São Paulo, você arrecada mesmo. Você quer ver uma coisa? Uma evolução bastante acentuada que nós tivemos em matéria de serviço? Serviço de atendimento. SACS, né? Que nós chamamos. Ou aquelas pessoas que atendem para um problema de banco, problema de cartão de crédito, uma série de coisas. Então, hoje você tem esses serviços que estão concentrados aonde? Nos dois centros, centro antigo e centro velho. Centro velho e centro novo. Ou seja, lá naquela região do centro e aqui na região da Paulista. Então, as pessoas que fazem atendimento, que atendem você com relação ao problema de banco, elas estão atendendo aqui. Mas onde é que elas moram? Elas moram lá na periferia. Então, elas têm que sair das suas respectivas casas. Até chegar no trabalho, elas levam, ficam duas horas dentro do transporte, né? E uma grande quantidade de pessoas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer inverter, né? Ou seja, levar essas empresas para onde? Para essas periferias. Então, o que acontece? Você evita que a pessoa venha para cá. Obviamente, você desenvolve a região. Você pega, vamos pegar aqui Santo Amaro, que tem 3 milhões de habitantes só na região de Santo Amaro. O que é que tem em Santo Amaro? Se você for pensar, é um polo industrial importante, que inclusive já teve até uma tentativa de transformar Santo Amaro em uma cidade. Já teve essa tentativa. Então, é isso que eu estou falando, reestrutura São Paulo. Então, não é o problema do Haddad, não é o problema com relação aos demais. É qualquer prefeito que venha a governar essa cidade complexa, ele precisa pensar São Paulo da forma que tem que ser pensado. Ou seja, não dá para pegar e fazer só ciclofaixas. Isso não resolve o problema de uma cidade como essa. Eu vou te dar um exemplo. Ele fala reduzir a velocidade da cidade. Isso humaniza, de fato, humaniza. Mas só isso resolve? Humanizar é levar, de fato, desenvolvimento para as periferias. Isso é o verdadeiro projeto de humanização, cuidar, olhar as pessoas. Eu sempre digo o seguinte, o paciente melhora com a atenção. Quando você não olha o paciente, ele morre. E o que está acontecendo com a população de São Paulo é essa. Está morrendo porque ninguém está olhando. Entendeu? Então, essa é a situação. É simples assim. É, e se tivesse incentivo, imagino que muita gente se interessaria em sair de São Paulo, ou ir para as outras cidades, para as cidades da região, para ter até uma qualidade de vida melhor, né? Muitas pessoas que a gente conversa hoje em dia diz justamente isso. Não sai daqui porque o emprego está aqui. Se tivesse uma divisão melhor, como você está dizendo, uma descentralização, eu não tenho dúvida que a qualidade de vida melhoraria muito, né? Agora, infelizmente, eu preciso encerrar. Uma pena, mas terça-feira que vem tem mais. O pessoal tem reclamado muito no Facebook. Não é? O meu tempo está encurtando, viu? Pois é. Aí não dá para a gente explicar. É que a gente só tem uma hora e meia. É triste, mas infelizmente... Um dia a gente consegue uma meia horinha a mais, a gente conversa mais tempo. Mas pode me acompanhar no Facebook, que lá a gente conversa. Aí nós temos o tempo full time lá, né? Tá certo. Eduardo Cesar Leite lá no Facebook. Dá uma curtida, siga e continue a conversa por lá também, que é sempre muito interessante, muito rica. Obrigada, viu, doutor Eduardo? Terça-feira que vem a gente se encontra, com toda a certeza. Boa semana para todos. Obrigada. Beijo, tchau.